Música Refrigerante, o ideal que nenhum. O que acontece? O refrigerante contém várias substâncias que podem estar trazendo algum malefício para o nosso organismo. Seja na diminuição de cálcio, queda de cabelos, unhas fracas, devido a quantidade maior até de fosfato que contém no produto. Fora o gás, que pode estar trazendo prejuízo para o estômago, para a nossa digestão, trazendo gastrite, úlceras, refluxo, e isso acaba sendo prejudicial. Agora, pensando em suco e refrigerante, por mais que seja industrializado o suco, entre os sucos, melhor de soja, que é um alimento funcional por conter bastante isoflavona e vai trazer algum benefício para o metabolismo e para o organismo. Nós precisamos de todos os nutrientes. Carboidrato, proteína, lipídios. Como os carboidratos, lipídios e as proteínas, o álcool também tem calorias. Carboidrato e proteínas, 4 quilocalorias por grama. E as gorduras, 9 quilocalorias por grama. O álcool fica no meio desses dois, entre 7 quilocalorias por grama. Então, dependendo da quantidade que nós vamos ingerir, nós vamos estar engordando também com o álcool. E ele sempre tem uma função. Ou ele vai ocorrer por duas vias de metabólica. Ou vai se transformar em carboidrato, ou vai se transformar em gordura. Mas como a gente consome o álcool, sempre ingerindo algum alimento calórico, a tendência maior é que ele se transforme em gordura. E daí ele vai estar se acumulando em locais indesejáveis. Não só abdômen, como todo mundo fala. Mas em qualquer parte do corpo pode estar acumulando a gordura através do álcool. Uma receita do suco detox que nós temos hoje, que é muito famoso, é um copo de 200 ml de água de coco, uma fatia de abacaxi, uma folha de couve, uma maçã com a casca, meio limão, e três flores de hortelã. Esse daí pode tomar substituindo aí um lanche da tarde, ou em jejum, para estar desintoxicando o dia de trabalho. Tchau, tchau.